Olhos de paixão O sorriso inocente A mim no dia Voz de sedução Você é a canção Mais linda que eu ouvi Minha loucura Minha ternura A se eu soubesse escrever Por quanto eu te amo Por quanto eu te adoro Essa canção Sem amor pra dizer Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Viver sem você Viver sem você Viver sem você Com vocês o nosso querido Gabriel E João Valéria Viver sem você 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 Voz de sedução Voz de sedução Viver sem você Viver sem você Doce paixão No coração Já não sei mais Já não sei mais Viver sem você Doce paixão Doce paixão Já não sei mais Viver sem você Viver sem você Doce paixão Qu upload Viver sem você